Cadê tu, homem? Tô aqui no meio da vila, velho. Vim deserto aqui, tô perdido. Ô, meu amigo, tô indo. Onde é você? Eu tô no meio da vila, cara. Meu filho, não vai estar longe, não. No meio da vila é onde eu tô. Eu tô no meio da vila. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aonde? Ele me levou, me levou, me levou. Quem tá te levando? Me ajuda, me ajuda. Filho, eu falei pra você ficar comigo. Onde é que você tá? Eu tô na vila, Mara. Eu tô na vila. Tá não. Meu Deus, eu tô na vila, Mara. Eu não tô a fonte no meio da vila, Mara. Eu tô na igrejinha, Mara. Filho, você tá em outra vila. Meu Deus, é essa vila que tu tá? Eu tô. E quem tá te levando? Ninguém não, só pra sair mais rápido. Ô, cão. Ó, tem uma pirâmide ali. Não para. Mas ele vai me levar pra onde? Embora. Ele é meu. Caraca, velho. Ele tá indo muito embora, velho.